Minha corra me vira pra lá de um cojo ao coração fadido Vou pegar em umbro do bloco e a pampo de carica A mim fica da benção será que o povo faz intriga Forte gana por volta em amor, banha-me, chora-me Lembra-se que fica na missa até com o meu manê Ninguém sabe que conseguem fazer o que vai de recém Ninguém sabe se o ovo cê drito ou o banha acidez A mim sempre o beijo ou o toque e só tá sentindo Oi Fortino Miga sempre que conseguem fazer o que vai de recém Oi Fortino Miga sempre que conseguem fazer o que vai de recém Ei Maria Pensava que o meu coração ia matar o meu pra sempre Ei Maria Eu vou vai, eu vou vai que eu vou deixar ali Ei Maria Pensava que o meu coração ia matar o meu pra sempre Ei Maria Eu vou vai, eu vou vai que eu vou deixar ali Ei Maria Gosto e me fica, me sona, nha canto, me conheço, paririco, nha sufá Sona a sua mara, tu te jovei pa porta Esperando sobre a chave e volta ué Da dessa pateta, tu pensa, repensando que sempre conseguem te lamentar Mas que reflete de mim com a minha sofilidade que não lembram Despera-me a busta su curu, maninha, em cames e com o bo E carganta, saturou, rachadu, só iata, não há de caz da base de novo E a pele se desce em timor, de sada, mestre, toque bombo Despera-me a busta su curu, chelie, e a guarda, papai Oi, fortidou! Miga, se vinha com seghinha, fazia pã-n cura e a maga Oi, fortidou! Miga, se vinha com seghinha, fazia pã-n cura e a maga Ei, Maria! Pensava em me lembram, corria, vou matá-n cura e morava para sempre Ei, Maria! Llevo bem, llevo bem, llevo na xalim Ei, Maria! Pensava em me lembram, corria, vou matá-n cura e morava para sempre Ei, Maria! Ei, Maria! Ei, Maria! Ei, Maria! Ei, Maria! Ei, Maria! Cê fala cê's Alexenzie Stalics Mix